O que ultrapassa o limite partidário, o que ultrapassa o limite de campo ideológico, é um compromisso com a população brasileira. Por isso que muita disposição nós estamos com vocês. Vamos juntos, animados, entusiasmados para a religião de Roma. No Paraná não é diferente. Vivemos quatro anos do governo Beto Richa, ou do não governo Beto Richa. Vamos dizer, vamos ser sério, o Paraná não merece um governo como esse. O Beto Richa é tão ruim, que eu vou dizer para vocês o seguinte, o Beto Richa é o governo dos padrões, não é? Ah, eu não estou ouvindo, não é, ele não é nada. Ele não é nada, ele não fez nada. Mas ninguém, nós temos que ter esse compromisso. E olha, olhando a história, mas olhando o futuro, olhando para a frente, se nós queremos mais para a Dilma, queremos olhar para a frente. E olhar para a frente, só temos uma candidata que tem condições disso. Beto Messi. Vai ganhar esse rumo em todas as condições para ser a melhor governadora desse que só o dia tem. Ou, vamos dizer assim, o melhor governo, porque no Paraná nós vamos ter uma nova oportunidade. E pela primeira vez, ele já uma mulher governadora. Essa é a sua tia. Essa é a sua tia. De eleger uma mulher. Nós já tivemos eleger a presença da República. E vamos trazer para o Paraná essa ousadia. Ele já uma mulher governadora. E com todo respeito à nossa aliança do PT. Pedindo a nós, não tem preço, é uma grande comunidade. Ora, nós estávamos agora numa reunião com o pessoal da Série Pá e da Copel. E eu estava apresentando o Comitinho. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu conheço o Comitinho há muitos anos. O Comitinho foi a liderança do governo de São João do Tempo. das grandes linhas do Fora Paula. O Comitinho foi deputado federal. Junto comigo, foi secretário do Estado do Esporte, quando eu fui secretário de Estado do Regimento. Tem uma história de compromisso com o povo que vale a pena votar no Comitinho pela sua história. Pelo compromisso do campo que ele está, que é o campo democrático popular. Pela sua história de imunidade do PCdoB, que ele preenche em todos os requisitos para ser o senador do Paraná. Só isso, lhe dá todas as condições de ser o nosso senador e será o domínio. Mas tem uma coisa que é melhor. Ele vai tirar o Alcaná do Chico. É isso. Não tem coisa. Isso não tem coisa. É isso que tem. Não tem coisa que passa a caer. Não dizem isso. Não dizem mais, gente. Hoje, o cenário, o índice de rejeição do Álvaro, os outros candidatos do Senado, com todo respeito, um é o dono da impiedagem, o outro é o cara que sempre foi contra o povo do Paraná. E, por outro lado, temos um cara com esse currículo, com esse estômago, com o tempo de tamanho. Mas, olha, ninguém segura. E, por fim, como estou indo, Taisísio, nosso deputado, vai ser a rua. Vamos seguir aí, Taisísio. Aos são mais, a grande força do deputado, vice-perfeita, do poder que temos aqui. Por fim, companheiros e companheiras, eu quero dizer o seguinte. Estou indo como candidato a deputado federal, o que sabe, numa grande tarefa, de aumentar a bancada de deputados federais em Brasil. O objetivo principal da nossa candidatura, a pedido do presidente Lula, é sairmos de 87 deputados federais que temos hoje para mais de 100. Com isso, podemos reduzir a necessidade de alianças com outros partidos que não nos orgulham, alianças que mais criam problemas e soluções. Mas, com isso, podemos avançar junto com a Dilma, apoiar o Paraná em seus interesses, mas apoiar o Brasil nas grandes mudanças. Por isso, com muito respeito, que peço o voto para vocês. Mas, saindo, indo para a casinha, nós temos aqui um leque de candidatos a deputados estaduais que são muito bons. Nós esperamos aumentar a nossa aumentada de 7 deputados estaduais, confirmamos 10 deputados estaduais. E temos aqui o que é de melhor em que eu vá com ele. Olha, gente, professora Eterna Tait, professora da mãe, nossa companheira histórica, desde a década de 70, porque estamos juntos no Partido de Ovalgadores, 80. Roberto Henrique, três mandatos de vereador, e o Banco tem uma história também, o melhor do vereador foi a história de Manicá, uma grande liderança. A Nilson, a Nilson foi o chefe de gabinete, também tem uma longa história pela frente, e um compromisso muito grande com a nossa região. Maru Berg, Moro Mar, três mandatos de vereador, dois grandes principais do PT, e, sem dúvida, a grande expectativa de mudanças. que apontou, não é o Alexandre, não é o Alexandre, pequeno, Alexandre é médico, militante do PT, de Arapalhas. Por isso, gente, aqui o grupo, o grupo que vai fazer a todos os poderes no Paraná. Mas, sim, para que essa mudança aconteça, para que luz funcione, eu tenho aqui uma figura que acaba deixando lá. A nossa candidata governadora, Grace Hoffman, está presente aí. Desculpa, ou não? O povo é aquele professor do PT, junto com a Alence! 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 Obrigado.